Botafogo Boa noite, torcedor botafoguense, começando a 17ª edição da TV Botafogo, aqui no canal 26 NET Cidade. Hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro, vai terminando o ano. Futebol profissional parado, diretoria segue em busca do gerente de futebol, negociações com o treinador, aquele que poderá chegar para comandar a equipe no Paulistão. Mas, enquanto o profissional está de folga, as categorias de base jogam bem. Nesse final de semana, três vitórias, uma pena que a equipe Sub-15 não classificou. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso. Botafogo com muitas novidades dentro e fora de campo. A gente vai falar da questão do terreno. Botafogo fez uma nova proposta à Prefeitura, protocolou na última semana. Aguarda o resultado da Prefeitura na questão desse terreno para conseguir sanar a dívida do Banco Axial. Já falada muito nas últimas semanas. E outras novidades também fora do campo. O aniversário que se aproxima dia 12 de outubro. E outras tantas novidades. A gente começa o programa e já vai direto para as manchetes de hoje. Sub-20 golei o Marília fora de casa e se classifica para as oitavas de final do Campeonato Paulista, com uma rodada de antecedência. O Sub-17 também está nas oitavas de final do Paulista. Ganhou do Osasco no último sábado e agora vai enfrentar o Aldaques no mata-mata. O Sub-15 goleou o Guarulhos no CT Manuel Leão, mas por um ponto não conseguiu avançar na competição estadual. Equipe de ciclismo Botafogo Ribeirão Preto assume a liderança do ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo. No futebol americano, o Botafogo Challenges vence fora de casa e segue com chances de classificação no torneio touchdown. Paulinho Junqueira mostra camisas que ganhou de jogadores revelados pelo Pantera e que fizeram sucesso no futebol nacional. No Fala Guerreiro desta semana, Paulo César Camassuti, o PC Capeta, conta parte de sua carreira vencedora. Bota fogo, bota fogo, orgulho de Ribeirão. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em dois endereços em Ribeirão. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16-3911-2171. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1115. Telefone 3911-9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito. Visão é coisa séria. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins. Voltando então com a TV Botafogo, nesta segunda-feira, vamos logo apresentar os nossos convidados de hoje. Vice-presidente de Finanças do Botafogo, Carlo Filippini. Boa noite, Carlo. Obrigado pela presença mais uma vez. Vamos mostrar e falar um pouco do que o marketing vem realizando nesse ano, né, Carlo? São várias ações e vem mais por aí, né? Boa noite, Morotti. Boa noite a toda a torcida botafoguense. Isso aí, estamos tentando mexer no doce lá no Botafogo, né? Tentando fazer eventos diferentes, criando alternativas, que no final tem a única e exclusiva intenção de criar receitas para o Botafogo e ajudar no dia a dia do clube. E às vezes o torcedor pode achar que o marketing está parado, mas não, né, Carlo? A gente vai ver que são várias ações, né? Não é fácil buscar dinheiro, né? Não é fácil, né? O mercado realmente está num momento complicado. O clube parado no setor do futebol, então a gente precisa movimentar de alguma forma o clube. Criar eventos, criar momentos, até porque a nossa despesa fixa, ela não desaparece, né? Pelo contrário, a gente tem uma estrutura que tem um custo interessante para a gente manter, inclusive o próprio estádio, que é uma cidade, né? Então se a gente não correr atrás de levantar receitas aí, a gente se complica. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais com o Carlo, ele só pode ficar meio programa, então a gente vai tirar bastante informações dele aí. Vamos apresentar os demais convidados. O primeiro dele é o Renan, atacante da equipe Sub-17, que goleou o Osasco neste final de semana 3x0 e se garantiu nas oitavas de final do Campeonato Paulista. Já no próximo sábado, lá no CT Manuel Leão, vai jogar contra a equipe do Aldax. Renan, obrigado pela presença, tudo bem, classificado. E agora enfrentar esse Aldax aí, que foi líder na primeira fase do grupo dele, foi líder na segunda fase também no grupo dele. Deve ter um time forte, né Renan? Ah, com certeza. Agora, na segunda fase, depois da segunda fase, já não tem jogo fácil, né? Aí vamos fazer de tudo aí para se classificar. Iguala o mata-mata? Você acha que são partidas mais iguais? Se fosse o grupo, quando é grupo, jogos com mais jogos, as equipes que são melhores, a tendência é, na sequência dos jogos, se classificarem. Eu não falo isso na questão do Botafogo, mas até nos outros grupos. Iguala bastante agora, até equipes mais fortes com as mais fracas? Depende muito de uma estreia boa aqui em casa contra o Aldax no próximo sábado. Ah, claro. Agora, os times são muito bons e com certeza vai ter muita rixa por aí. E o nosso segundo convidado, terceiro, né? O Carlos Renan e o outro é o Carlos Henrique, zagueiro da equipe sub-20 do Botafogo, fazendo grande campanha nesse Paulistão. No último sábado, goleou o Marília, lá na cidade de Marília, 4x2, e com uma rodada de antecedência também já se garantiu nas oitavas de final. Fica aí na dependência de quem vai enfrentar na próxima fase. Hoje, faltando uma rodada, seria o 15 de Piracicaba, mas pode ser também o Red Bull ou pode ser o Corinthians. Carlos, boa noite, obrigado pela presença. Preparado aí já para quem vier nessa segunda fase, Corinthians, 15 de Piracicaba, Red Bull? Boa noite, boa noite a todos. Acho que preparado a gente já está, né? Acho que tem que estar. Acho que o grupo vem fazendo uma excelente campanha. Acho que não tem que escolher time, não tem que escolher. Acho que o que vier a gente tem que pegar e tem que partir para cima. Daqui a pouco a gente vai falar mais então com o Renan e também com o Carlos Henrique. Agora a gente vai falar rapidinho, eu falei e citei agora no início do programa, sobre a questão do terreno, muito falada nas últimas semanas. O Carlos também pode falar. Na última sexta-feira o Botafogo protocolou na Prefeitura, direto com a Prefeitura, uma nova proposta e o Botafogo aguarda da Prefeitura uma posição. É isso, né, Carlos? É isso. Seguindo até o próprio caminho que nos foi dado pela própria Prefeitura, né? Modificar um pouco a proposta e tentar facilitar o trâmite dele, tanto na Prefeitura quanto na Câmara. Vamos agora aguardar o aqui da Prefeitura e, na sequência, que a Câmara aprove e que a gente possa resolver isso de uma maneira definitiva com rapidez. O momento é de aguardar então. O torcedor tem que ter paciência nesse momento, né, Carlos? Muito foi se falado naquelas duas semanas, muitas informações todos os dias, né? O assunto surgiu com muita ênfase e agora é o momento de aguardar, né? Na realidade o Botafogo fez o que tinha que fazer. Agora a proposta está na ONU da Prefeitura, que deve estar fazendo o estudo nas suas devidas secretarias. Agora cabe ter um pouco de paciência, aguardar e, lógico, acompanhar de perto, questionar, né, saber o andamento de tudo, mas aguardar. Principalmente, esse projeto deve sair da Prefeitura para a Câmara dos Vereadores e deve ter uma aprovação, pelo que nos consta, pelo menos, tem um parecer favorável dos vereadores. Então, tudo caminha bem. A questão agora é aguardar um pouquinho. Tá, Carlos, eu gostaria de saber de você também, Carlos, antes da gente entrar no assunto do marketing, eu sei que não é a sua área específica, que é a do futebol profissional. Como é que anda? O torcedor quer saber, né? O Botafogo carro-chefe é o futebol profissional, Paulo, estão se aproximando. O que você tem de novidades aí para contar para a gente? Bom, Morotti, como você mesmo falou, não é bem a minha praia lá no Botafogo, mas, de qualquer forma, a gente acompanha de perto, né? E vê uma movimentação bastante grande nos bastidores, conversa com vários técnicos, gerentes, e a gente está bem próximo de uma definição, né? Que ainda não foi anunciada publicamente, mas está bem próximo, sim. Eu tenho a impressão que, pelo que eu ando acompanhando, o torcedor vai gostar do que vai vir por aí. Tá bom, então daqui a pouco a gente volta para falar sobre o marketing. Eu quero fazer uma propaganda rapidinha aqui do Circo de Moscou, que está instalado ao lado do estádio do Botafogo, ali na Avenida Costável e Romano. Sessões de terça a sexta-feira, às 20h30, sábado às 16h, às 18h e às 20h30, domingo às 10h da manhã, às 16h, às 18h e também às 20h30. Então, no domingo, quatro sessões, preços a partir de R$ 15,00, Circo de Moscou instalado ali ao lado do Botafogo. E agora a gente vai a uma matéria que foi produzida pelo Departamento de Comunicação do Botafogo, falando aí, focando o que o Departamento de Marketing do Botafogo fez já nesses dez meses de ano, nove meses, né, até setembro. Vamos ver então essa matéria do marketing. Para ter uma equipe competitiva dentro de campo, como no último Paulistão, e manter toda a estrutura do clube, o Botafogo conta em sua retaguarda com o Departamento de Marketing, que dentro do possível, vem realizando diversas atividades para arrecadar fundos. Para o Paulistão, por exemplo, o Pantera conseguiu um acréscimo de 32% nas verbas de patrocínio de camisa. Diversas promoções também foram feitas em relação aos ingressos, que fizeram com que o Tricolor terminasse a competição com a quinta melhor média de público, com mais de 7 mil torcedores de média nos Jogos em Casa. Além disso, o Departamento de Marketing realizou o Boi no Rolete e rendeu ao clube mais de 50 mil reais, bem como o primeiro Arraiá, que ajudaram a cobrir os custos da Série D do Brasileiro. Também para a competição nacional, o marketing inovou e vendeu cotas de patrocínio para torcedores, que tiveram seus nomes estampados no uniforme Tricolor, nas partidas diante do J. Maluseli e do Londrina. Outra novidade para o torcedor Tricolor é a nova loja oficial que está em fase final de construção, aqui em anexo ao Estádio Santa Cruz. Com mais de 200 metros quadrados, o novo Pantera Shopping será reinaugurado no dia 12 de outubro, aniversário de 95 anos do Botafogo. Para melhor divulgar o clube, seus jogos e eventos, o Pantera deu um grande salto neste ano, com o lançamento da TV Botafogo, programa de uma hora que vai ao ar todas as segundas-feiras, pelo canal 26 da NET. Outra novidade deste ano foi a transmissão ao vivo via internet dos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. No conforto de suas casas, os torcedores puderam acompanhar os confrontos do Pantera contra o Laja Ensa, lá no Rio Grande do Sul, contra o J. Maluseli, em Curitiba, e contra o Metropolitano, em Blumenau. Durante todo o dia 12 de outubro, os torcedores poderão participar das corridas de 5 e 10 quilômetros e também a caminhada de 5 quilômetros do Botafogo Runners. Também a primeira Copa Botafogo de Futebol aperta toda a comunidade tricolor. Bom, está aí a matéria então do marketing, Carlos. Talvez passe desapercebido ao longo do tempo, o torcedor não se lembra do que foi feito, mas dá para ver que muita coisa foi feita neste ano. O marketing está atuando e buscando várias alternativas para sustentar o clube. Sem dúvida. E quero te dizer até que eu não tinha visto essa matéria. E chega até a gente ficar até emocionado, porque naquela correria do dia a dia a gente acaba não parando para pensar tanta coisa que a gente já conseguiu fazer. Mas realmente são grandes realizações e que não são de pequena monta, não. São coisas importantes para a história do Botafogo, como criar um programa semanal, como fazer transmissões de jogos fora de Ribeirão Preto. Hoje nós estruturamos o departamento de marketing de uma maneira como nunca existiu no clube. Talvez ainda esteja aquém do que a gente deseje, do padrão de profissionalismo que a gente queira para o clube, mas a gente já conseguiu andar bastante nesse terreno. Hoje nós temos um departamento de vendas no clube. Para quem não sabe, nós temos um funcionário nosso hoje que vende os nossos produtos no mercado e que tem nos trazido ótimos resultados. Então, graças a Deus, com bastante sacrifício, com bastante dificuldade, mas as coisas têm andado. A gente tem conseguido progredir bastante nesse terreno e a gente quer... não vai parar por aí, não. Nós temos grandes sonhos e em breve, em breve, a gente vai conseguir dar saltos maiores ainda. E um deste salto é a nova loja, né? O novo Pantera Shopping sendo acabado agora, fase final de arremates, né, Carlos? Para ser inaugurada no dia 12. Uma grande loja, eu conheço algumas lojas aí de clubes, não fica atrás, não. É uma grande loja, o torcedor vai se surpreender com a loja, com o nível da loja do Botafogo, né, Carlos? Sem dúvida. Seguindo um padrão de qualidade que a gente quer colocar no Botafogo em todos os setores. A nossa loja realmente está ficando muito bonita. Eu passei lá agora há pouco, antes do programa. Cada vez que eu vou lá, eu fico impressionado com a beleza, com a qualidade de tudo que está sendo feito. O torcedor realmente vai se surpreender, mas ao mesmo tempo que se surpreende, vai ficar muito feliz de saber que o Botafogo, a coletividade do Botafogo, tem condição de fazer algo de tão bom nível, que vai ser a nossa loja oficial. Carlos, a gente não falou nessa matéria aí. Outra novidade implantada neste ano por essa diretoria é roda de ideias. Já tivemos uma, teremos a segunda agora, nesta quarta-feira, dia 2, a partir das 18h30, 6h30, lá na sala do Conselho, aberta a todos os torcedores. Eu até quero convocar aqui, você que tem alguma ideia, quer apresentar a sua ideia ao Botafogo, você está convocado a comparecer na próxima, convidado e convocado a comparecer na próxima quarta-feira lá, então, às 18h30, a sua ideia será escutada, será analisada, né, Carlos? Porque muita coisa acaba fugindo um pouco da realidade, né? Mas algumas coisas são filtradas e servem para o clube, né? Gostaria também que você ressaltasse esse convite, falasse um pouco da primeira roda de ideias e desta segunda. Que serve também para o clube dar um feedback mais presente ao torcedor, aquela pessoa que vai e fica sabendo realmente o que está sendo feito, né? Sem dúvida. O mais importante que eu vejo desse projeto é aproximar o nosso torcedor da diretoria e do dia a dia do clube. Como você falou, às vezes o torcedor está lá na arquibancada distante e ele não tem noção de tudo que implica no nosso funcionamento, né? Todas as variantes, tudo que a gente precisa analisar para, às vezes, implementar uma ideia. Então, por exemplo, na primeira roda de ideias, a gente já teve uma ideia que foi lançada de questão da gente fazer um projeto nas escolas, isso já foi amadurecido, a gente já deve apresentar essa ideia mais consolidada agora na quarta-feira para as pessoas comparecerem. E o mais importante, assim, dizer para o nosso torcedor que não tem qualquer restrição, desde o torcedor da arquibancada ou da cativa, não precisa ser conselheiro. A sala do conselho vai estar aberta para todo o torcedor do Botafogo que queira ir lá bater um papo com a diretoria, que queira apresentar sugestões, que queira tirar dúvidas. A gente vai estar lá receptivo, vai ficar muito feliz. Quanto mais a gente for, melhor vai ser o nosso bate-papo. Então, fiquem todos convidados e a vontade para apresentar as ideias que passarem pela cabeça de todos. Tá, eu esqueci de falar. Torcedor que estiver assistindo o programa, quiser mandar a sua pergunta, Facebook oficial do Botafogo, facebook.com.br. Entre lá, mande a sua mensagem, né, para o Carlos, sua pergunta. Ele vai ficar aqui até por volta das 20h30. Outro, se não, para o Renan e também para o Carlos Henrique. Ô, Carlos, gostaria que você falasse também dos eventos, mais algumas inovações aí do Marte para o dia 12 de outubro, 95º aniversário do Botafogo, Corrida Ribeirão, Corrida Kids, Copa Conceito Botafogo e mais uma série de eventos que serão realizados nesse dia para comemorar mais o aniversário do Botafogo, né? É o Marte atuando, né? Exatamente. Nós vamos começar às 8h da manhã com a corrida oficial, de 9h e 5km e também a caminhada. Às 9h30 a gente inicia a Corrida Kids. A partir das 10h vão ter início a primeira Copa Ótica Conceito de Futebol do Botafogo. E durante o transcorrer da Copa, quando o senhor joga, nós vamos ter uma estrutura de bares e alimentação também dentro do estádio. Também brinquedos para as crianças divertirem. A gente pode esquecer que é dia das crianças, dia 12, né? Então, é um momento onde a gente chama o nosso torcedor, a nossa coletividade, para vir para dentro do estádio, para compartilhar momentos de lazer entre a diretoria, a torcida, para que a gente se aproxime, para que a gente converse, para que a gente troque ideias e para que a gente sinta o estado de Santa Cruz como a nossa casa. Que a gente possa sentir ali, que a gente pode levar a família, se sentir à vontade e ter condições de ter momentos de grande prazer e alegria no dia do aniversário do nosso clube. Carlos, eu sei que está cedo para falar, você ainda não pode confirmar nada, mas uma novidade pode pintar para o próximo ano no fornecimento de material esportivo. O Botafogo pode ter uma boa novidade aí também em relação ao material esportivo. O torcedor que gosta tanto de comprar a sua camisa, comprar o seu short, pode ter novidades aí também, né? É, sem dúvida. A gente está negociando com algumas empresas aí sim, algumas em fase final de acordo. Com certeza o torcedor vai gostar do que vem por aí e deve ser um uniforme muito bonito e de grande qualidade. Uniforme que vai representar o tamanho da loja também do Botafogo e a qualidade da loja, né, Carlos? Sem dúvida. É o que a gente tem procurado, né, Morotti? O que a gente está tentando fazer, fazer com bastante qualidade, com bastante capricho, com bastante orientação para que o resultado seja do nível que nós merecemos. A gente não pode mais pensar pequeno, a gente não pode pensar de uma maneira amadora, a gente tem que tentar ser profissional ao extremo. E isso, graças a Deus, a gente tem conseguido devagarinho, como eu disse, com as nossas limitações, mas quando a gente olha, assim, um período de um ano atrás, a gente já conseguiu caminhar muito, muito, muito e isso nos deixa muito felizes. Bom, como você disse, quem pensava num programa TV Botafogo todas as segundas-feiras, né, Carlos? Interessante pensar como essa ideia surgiu, né? O nosso amigo Henrique Dias deu uma sugestão dia, nós pensamos assim no ar, por que nós não vamos fazer um programa de TV, né? Naquele momento, parecia algo tão fora da nossa realidade. E hoje a gente vê o nosso programa na 17ª edição, um programa já consolidado, que vai permanecer no ar por muito tempo, com os nossos patrocinadores nos apoiando, e principalmente a torcida botafoguense vê esse nosso programa de uma maneira muito simpática, muito feliz, ela vê o clube se mostrando, o clube é aberto, a gente com transparência, a gente não tem nada para esconder, nossas questões estão à disposição de todo mundo, então a gente tem um canal de comunicação hoje muito aberto com a torcida, não só pelo programa, mas pelas nossas atividades no dia a dia. Sem falar que o programa pode melhorar muito ainda, porque pode contratar aí duas apresentadoras bonitas, para substituir o Rafael Martinez, porque o que você acha? Mais bonito que o Rafael Martinez, não precisa muita coisa também, qualquer pessoa já vai ficar melhor. Rafael Martinez que está de férias, semana passada a gente falou que ele estava na França, mas era em Franca, viu, Carlos? Tinha uma perninha mais ali, mas ele não sai do estado de Santa Cruz, ele está de férias, está mais do que quando ele está trabalhando. Férias presentes, vamos dizer assim. Na próxima semana, então, Rafael Martinez já de volta aqui no comando da TV Botafogo, 18ª edição na próxima semana, se Deus quiser. Ele vai cortar o cabelo semana que vem. Diz que sim. Cortar o cabelo. Vamos lá então agora, depois do marketing aí, falar do futebol de base. Começando diretamente com o futebol sub-15, vamos ver os melhores momentos aí rapidinho da equipe sub-15. Ganhou, fez o que precisava, ganhou de 4 a 0 da equipe do Guarulhos, mas infelizmente o outro resultado não ajudou, já que a Inter de Limeira empatou com o Guarani, quer dizer, o Guarani foi lá até Limeira e acabou empatando lá, e o Guarani se classificou com a segunda colocação desse grupo, com 10 pontos, e o Botafogo mesmo fazendo 9 pontos aí, não conseguiu a classificação. Primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu abrir o placar, o jogo foi bem equilibrado lá no CT Manuel Leão, como eu disse, precisava ganhar de 4 a 0, está aí o Botafogo já no segundo tempo, criando chances, o jogo lá ficava 0 a 0. Está aí o primeiro gol, Pedro, aos 5 minutos do segundo tempo, fez 1 a 0, o Botafogo precisava ganhar de 4 a 0, e foi isso que fez, mas como eu já disse, o Guarani empatou com a Inter de Limeira, foi a única equipe que não passou para frente aí. Então, Pedro fez o primeiro gol aos 5, Kaique, aos 8, aí penalidade, o Kaique de pênalti, fez o segundo. Uma pena, né, Carlos, esse time não ter classificado, né? Uma pena, mas de qualquer forma, o time avançou, o time mostrou qualidade, a nossa base vive um grande momento. Bons valores, né? Bons valores, e principalmente o clube de olho na base, o clube observando os seus jogadores, entendendo que o caminho para um clube do interior, um clube que quer voltar ao padrão que sempre teve, é investir na sua base, que é historicamente, é o que o Botafogo sempre fez, né? Revelar grandes jogadores. A gente quer dizer para a nossa categoria de base que o clube está atento para dar as condições e também valorizar os nossos atletas. Está aí o gol do Cássio aos 15, depois o Marcelo Farr marcaria aos 25 minutos. Renan, você estava lá esperando para jogar, vocês jogaram logo depois? Ficou chateado com a eliminação do Sub-15, hein? Ah, com certeza, né? Eles têm uma equipe muito boa, mas deixou a desejar nas primeiras partidas. Aí... O gol, né? Um ponto, né? Está aí, então, o último gol do jogo. Marcelo Farr fez 4 a 0, mas a goleada não bastou. E a equipe que tem bons valores aí ficou de fora da fase oitavas de final do Campeonato Paulista. Vamos ver aí se tem melhores momentos ainda. Este foi o último gol aos 25 minutos. O Botafogo seguiu pressionando. Aí poderia ter ganhado até por mais gols, né? Equipe comandada por Luiz Carlos Júnior. Vamos ver, então, já na sequência, a classificação, a rodada, como é que ficou desse grupo. Está lá, o Botafogo ganhou do Guarulhos, 4 a 0, a Inter de Limeira 1 a 1 com o Guarani. E a classificação final deste grupo, o Inter de Limeira líder, cinco vitórias e apenas um empate. Agora, nesta última rodada, empatou quando não podia, né? Tinha que ter ganhado do Guarani. Botafogo, 9, e o Guarulhos não somou nenhum ponto. Vamos logo, então, a equipe sub-17, essa sim, fez o resultado, ganhou e se classificou. Renan, como é que foi esse jogo? Difícil? Não? Já saiu com logo cinco minutos de jogo, 1 a 0, né? Ah, como eu disse, né? Não tem jogo mais difícil daqui pra frente. Foi muito disputado o jogo, mas graças a Deus saímos com a vitória. O Luan, os cinco minutos, vocês estavam tranquilos, né? Sabia que pra ser desclassificado tinha que perder o jogo e pra equipe do SEV tinha que golear o Corinthians lá em São Paulo. Vocês precisavam de uma vitória simples pra se classificar, acabou ganhando por uma margem até boa, né? Eu acho que tá aí o... Né, Renan? Foi uma margem boa, 3 a 0, né? Com certeza. Mas não podia deixar de ganhar a partida, né? Porque qualquer desleixo podia cair fora do campeonato aí. Tá aí o gol do Leonardo, lateral-direito Leonardo, aos 13 do primeiro tempo, fazendo 2 a 0. Carlos, você acompanha? A meninada? É uma molecada boa, né? A base do Botafogo tá muito boa e tem uns moleque aí que vai brilhar, vai chegar longe. Já fazia alguns anos que o Botafogo não passava pras oitavas de final, nem no 15, nem no 17. E aí o 17 tá classificado. Vai ter um jogo difícil que é contra o Aldax, né, Renan? Não é fácil, não. O Aldax foi líder na primeira e na segunda fase, né? Falaram que não teve nenhuma derrota, né? Mas vamos lá. Daqui pra frente vai ter. O que o técnico Alexandre Ferreira já passou pra vocês nessa partida lá de Aldax? Já contra o Aldax aqui, né? A primeira aqui e a segunda lá em São Paulo. O Ferreira já chegou a conversar com vocês sobre esse jogo? Ah, ele sempre tá alertando nós, né? Mas ele fala que a partir de agora não pode ter nenhuma derrota. Então vamos pra cima, pelo menos tentar um empate ou a vitória de qualquer jeito. Seria legal uma vitória aqui nesse primeiro jogo pra levar uma vantagem lá pra São Paulo, né? Hoje já saía com uma vantagem muito boa, já. A equipe foi bem constante também durante a competição, né, Renan? Classificou em segundo na primeira fase. Por muito pouco não classificou em primeiro e agora classificou em segundo também. Por muito pouco não classificou numa melhor posição. Perdeu lá pro Corinthians, mas jogou de igual pra igual também em São Paulo, né? Nossa, contra o Corinthians jogamos muito bem, mas depois que tomamos o primeiro gol parece que o time deu uma desanimada, mas depois no segundo tempo fomos pra cima e conseguimos pelo menos marcar um gol. Mas aconteceu da derrota, né? Tá aí o gol do Alex. Cobra bem falta o Alex, né, Renan? Cogou. Alex, então, aos 18 fez o gol de falta fechando o caixão aí 3 a 0 em cima do Osasco FC. Esse não é o Grêmio Osasco, não é o Grêmio Osasco, não é o Osasco Aldaques, é o Osasco FC. Futebol Clube é o terceiro time lá, mas é do mesmo grupo, viu? Vamos lá, então, ver a classificação e a rodada aí do Sub-17. Corinthians 4, Sérgio Hortolândia 1 e Botafogo 3 a 0 no Osasco e a classificação. Olha lá, Corinthians 14 ponto, Botafogo 10, Sérgio Hortolândia 7 e o Osasco 3. E agora nós temos aí um gráfico que mostra as oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-17 já no próximo sábado, dia 5, às 10h45. O torcedor vai lá, o CT Manoel Leão apoiar a nossa equipe, Botafogo e Aldaques, Palmeiras e Comercial, Paulistinha de São Carlos e São Bernardo, Grêmio Prudente e Ponte Preta, Diadema e São Paulo, Paulínia e Corinthians, Red Bull e Desportivo Brasil, Portuguesa e Santos. Se o Botafogo passar pelo Aldaques, pegará o vencedor aí de Palmeiras e Comercial. Pode vir um Comefogo aí, hein, Carlos? Eu não sei porquê, eu estou simpatizando com o Palmeiras nesse momento. Eu não sei porquê, mas acho que vai dar Palmeiras, né? Palmeiras e Botafogo na próxima fase? Dois times grandes, né? E aí, Renan? Desde a última partida nossa, nós estamos numa costa do Comercial, né? E gostaria de... Está engraçado? Nossa, com certeza. Está aqui ainda. Então vamos também agora ver rapidinho os melhores momentos da equipe Sub-20, que também ganhou. Só goleadas no final de semana. 4x0, 15, 3x0, o 17, e agora 4x2, a equipe Sub-20, jogo lá no... Bento de Abreu, Sampaio Vidal, na cidade de Marília. Botafogo, então, com uma rodada de antecedência, se classificou para as oitavas de final do Campeonato Paulista. Carlos, pessoal, a própria diretoria já chegou a dizer que 4, 5, até 6 jogadores podem sair desse time aí para compor o elenco do profissional. Você também acredita nisso? Acredito, sim. Acredito. Queria dizer mais. Eu acho que naturalmente que a gente quer, quando vem os nossos times da base nos campeonatos, a gente torce para que eles avancem até o máximo possível. Mas eu acho que mais importante ainda do que isso é perceber que nas três categorias nós nos classificamos em duas e em uma nós não nos classificamos muito pouco. Isso demonstra uma grande melhoria na qualidade da nossa base. Quer dizer, o Botafogo consegue retomar o caminho de ter uma base forte e se nesse ano já vai revelar 5 jogadores, 5, 6, a tendência é que com o passar do tempo isso vá aumentando e a gente consiga... E isso é receita para o clube, é investimento. Então que a gente consiga proliferar na base. O primeiro gol do Botafogo que vocês viram foi de Isaac aos 12 minutos e depois o Marília empatou. Agora vem um golaço por aí. O goleiro saiu catando borboleta lá, o Baratela foi na linha de fundo, fez o cruzamento e aí... Matheus Mancini, o zagueiro, que golaço, hein, Carlos? Golaço. A gente até brincou no ônibus com ele que é um na vida, outro na morte, né? E ele brincou bastante que foi um gol de placa. Vamos ver se a Rafa consegue repetir esse gol aí porque merece mais um replay. Botafogo aos 23, teve domínio total da partida, em nenhum momento chegou a ser ameaçado pelo Marília. Está aí mais uma vez de esquerda, sem chance para o goleiro do Marília. Matheus Mancini aos 23, fez 2x1 para o Botafogo. Está lá a comemoração e o Botafogo não deixou de pressionar, não. Aí o Vitor passou pela zaga ali, tocou no canto do goleiro. Aos 28 minutos, 3x1, dava pinta que o jogo ia ser fácil, né? Mas rapidinho o Mack, dois minutos depois que foi uma bobeada ali, Carlos? Bobeada na zaga, né? Acho que achei que ia para o Mancini e eu... Estava comemorando o gol, hein, Daniel? Estava comemorando. Achei que ele ia na bola e passou dele também e o atacante estava mais esperto que a gente. Quando o jogo está 3x1 fora de casa, o Botafogo tinha acabado de fazer um gol daquele. Falta um pouco de concentração? É, acho que as concentrações estavam, acho que foi mais uma desatenção ali da zaga mesmo, do Mancini. Mas, como falou, o jogo estava à nossa mão, né? E deixamos o Mack chegar, né? Que a gente estava com o jogo na mão. 2x0, 1x0, fizemos 1x0, né? Eles empataram 2x1, 3x1. Acho que, igual o Macalhã falou, deu um expor na gente no primeiro tempo no intervalo, que a gente tem que fazer o resultado. Que era para ser até a imagem, já no primeiro tempo, já liquidar. E não precisava falar nada no vestiário. Ele até falou que o time tem qualidade e não precisava ele dar instrução nenhuma. E acho que foi um erro, mas o time soube administrar a partida. Ô, Carlos, e você esse ano já fez parte do elenco do profissional, do Veiga, que treinava? Não só você, o Alemão treinou praticamente todo o Paulistão, e o Baratela chegou a treinar também, o João Lucas treina com o profissional, agora foi para a base para o 20. Fica a expectativa da chegada do treinador? Você tem essa expectativa de realmente mais um ano fazer parte do elenco profissional? Ah, tem essa expectativa de o treinador gostar da molecada, né? Acho que todo mundo no grupo está querendo subir, está querendo jogar o Paulistão. É o sonho de cada um, né? Mas não é chegar lá e só compor o elenco. Cada um quer jogar e quer mostrar o seu. E quer vestir a camisa do Botafogo com amor. Carlos, está aí o Botafogo deve classificar, pode classificar em primeiro ou em segundo, já está classificado, né? E pode pegar, como eu disse, hoje seria o Quintinco de Pracicaba. O Red Bull é o primeiro do seu grupo, o Quintinco de Pracicaba é o segundo e o Corinthians é o terceiro. A decisão vai para a próxima rodada. Dá para escolher o adversário aí ou quem é veio? É, vai jogar o 15 e o Corinthians, né? mas... Enfrenta a portuguesa que já está eliminada. O confronto deve ficar entre Corinthians e Quintinco de Pracicaba, né? Não, não podemos nem escolher time, ainda vamos jogar contra a ponte, né? Não sei o que o Macalé, o professor Macalé vai fazer, se vai botar as reservas, mas não, a gente está pensando primeiro na ponte, depois já nas oitavas, mas não temos que escolher time, não, porque vem antes tem que ir para cima e passar para as quartas. Tá bom, então, Carlos, quero agradecer a sua presença aqui, o Carlos tem compromisso, tem que ir, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu agradeço, Morotti, e fica mais uma vez o convite para quarta-feira, o torcedor quiser comparecer no estado de Santa Cruz às 18h30, na sala do conselho, vai ser muito bem-vindo. Vamos então, mais um intervalo aqui em TV Botafogo, a gente volta já já com muita coisa bonita e muita coisa bacana para você. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em dois endereços em Ribeirão. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16-3911-2171. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911-9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência, 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina, 2036, e Rua São Sebastião, 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins. Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas. Além de contar com os melhores preços e condições, você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada. Pires Martins, em dois endereços em Ribeirão. Voltando com o terceiro bloco da TV Botafogo, vamos falar um pouco dos outros esportes que fazem bonito também do Botafogo. É o futebol americano que no último final de semana venceu o Campo Grande fora de casa, Botafogo Challengers no futebol americano e segue aí na briga por uma vaga nas quartas de final do torneio touchdown, que é o Campeonato Brasileiro da Modalidade. Lá em Campo Grande venceu por 28 a 13 e o último jogo agora da equipe nesta primeira fase será no dia 26 de outubro contra a equipe do Corinthians na cidade de Leme. Botafogo Challengers precisará vencer a equipe do Corinthians lá em Leme para avançar para a próxima fase. Quem faz bonito também é a equipe de ciclismo. A Confederação Brasileira de Ciclismo soltou no início dessa semana a atualização do ranking nacional de ciclismo e a equipe de Ribeirão Preto está na primeira colocação. Ela que já foi primeira no ano passado terminou o ano com a melhor equipe de ciclismo do Brasil agora com os resultados venceu a quinta volta ciclística de Roraima venceu também a prova ciclística Rosado lá no Nordeste então com esses resultados a equipe do Botafogo volta a liderar o ranking nacional de ciclismo eu tenho aqui são 1.887 pontos em segundo lugar aparece a FW Engenharia do Rio de Janeiro com 1.883 e em terceiro lugar a equipe de São José dos Campos com 1.660 a equipe de Ribeirão melhor equipe de ciclismo do Brasil o ano passado e agora volta a liderar o ranking nacional e agora a gente vai para a matéria da semana uma matéria bem interessante aí com várias camisas que o Paulinho Junqueira guarda de ex-jogadores que foram revelados pelo Botafogo E na edição da TV Botafogo dessa semana uma matéria diferente estamos aqui nos campos de apoio do Estado de Santa Cruz onde treinam as escolinhas do Pantera hoje nós vamos mostrar uma coleção que vai dar inveja muito botafoguense e o dono dessa coleção é esse rapaz aqui Paulinho Junqueira Paulinho desde quando no Botafogo? Bom Norte é um prazer estar falando com o pessoal da TV que é do nosso time do coração então eu estou no Botafogo desde 1981 de outubro entendeu? o Zizão me trouxe para cá porque eu trabalhava no polo esportivo o Botafogo o Zizão me trouxe aqui para o estádio e nós ficamos aqui estou até hoje graças a Deus 32 anos então de Botafogo já vai para o 33 isso 32 para 33 e muita gente às vezes vê o Paulinho aí andando para lá e para cá mas ninguém conhece muito a história da gente está aí se Deus quiser trabalhando em prol do nosso querido Botafogo e essa coleção que a gente vai mostrar agora acho que vai refletir um pouco do seu trabalho aqui né Paulinho uma surpresa para o pessoal tem muita coisa bacana para você mostrar para a gente tem tem muitas camisas aí que os meninos fizeram questão de trazer para mim eu ainda tenho contato com muitos deles entendeu? já conversei com vários desde quando alguns vêm aqui e dão palestra com os garotos para a gente na minha categoria que agora eu também voltei da aula né eu estou com a turma do sub-16 e é com o maior prazer que a gente faz tudo isso aí em prol do Botafogo mesmo vamos mostrar então essa curiosidade essa raridade que você tem vamos com certeza vamos lá João vamos mostrar um pouquinho que eu acho que vai demorar para a gente mostrar Paulinho vai apresentar as camisas aí essa é da Roma do goleiro Júlio Sérgio que começou aqui né Sérgio que começou nós trouxemos ele do palestra né e nós fizemos um trabalho em cima dele tudo o maior a gente tem o maior carinho por essa pessoa e por essa por essa camisa né começou com a gente aqui dava trabalho mas eu coloquei ele no lugar tá vendo é assinada por vários jogadores do Roma que foi campeonato isso o próprio Cicinho também que jogou comigo eu que trouxe ele de Pradov junto com o Zemário que na época que hoje tá em outras escolinhas aqui em Ribeirão e nós tamo aí Júlio vamos passando vamos passando senão não terminamos essa aqui Cocito Cocito também o Tiago Cocito 77 muito gente boa hoje tá em Batatais né tá trabalhando e essa do São Paulo aqui é do Bordão o Bordão mandou pra mim como o Bordão é o Bordão Marcelo José Bordão foi seu aluno também foi o Bordão veio da época dos menininhos de ouro lá que nós trouxemos ele de lado da escolinha foi o maior prazer pra gente e essa do Stuttgart essa você comprou essa você comprou Paulinho tá de brincadeira foi o Bordão que trouxe pra mim eu não teria condição de ir lá não entendeu eu não tiro eu gosto que deixa as coisas assim lembrando que o Stuttgart foi o primeiro clube dele na Europa ele foi pro Stuttgart e depois jogou no Schalke né e o Bordão tem um carinho todo especial com a gente com o Botafogo também que a gente sabe essa aqui é uma das camisas que o Lucas trouxe pra mim essa aqui quando ele tava lá no no Renes da França isso ele me trouxe quase todos os clubes que ele jogou ele me deu entendeu o Lucas o Lucas vem em casa o Lucas que ainda tá no Japão né essa aqui é uma camisa muito especial que nas Olimpíadas agora há pouco tempo atrás o Renan Ribeiro que também fomos nós hoje no São Paulo né hoje no São Paulo ele me trouxe essa camisa aqui com um abraço tá vendo um abraço do amigo Renan para o Paulinho é uma camisa muito muito especial com carinho não com certeza e a primeira do Bota agora isso aqui é a arte do Guerra né o Carlos Guerra na época que com o Rodrigues Galo o Visão que montaram que tinha que montar um time aí não podia jogar acho que com o nome do Bota Fogo colocaram o Samurai nas costas né então é uma camisa aliás inclusive as camisas do Bota Fogo que eu tenho aqui depois até vou doar pro Bota Fogo pra fazer no museu entendeu porque tem umas coisas que eu acho que não tem essa camisa aqui é uma camisa que eu fui agraciado pelo Sócrates entendeu ele me deu tá vendo um abraço um beijo do professor Sócrates entendeu você lembra o ano disso esse presente? ah faz tempo faz muito tempo não chegou essa camisa você tinha muito contato com o Sócrates como é que era eu conversava bastante com ele né porque através da família Stramb que é o Zizão eu tive muito contato com eles né eles são muitos amigos né se eu não me engano eu fui até no casamento do Raí essa camisa aqui é uma camisa que eu eu posso desfazer de qualquer uma menos dessa uma camisa da Internacional de Limeira é até recente não é muito antiga né essa do meu ex-aluno que já faleceu que é o caso do Matos né nós perdemos ele entendeu já faleceu faleceu em 2003 né isso a gente uma camisa que ele tinha ido pra lá é ou ele vem emprestado pra cá não sei essa aqui o Raí que deu um abraço pra gente né um abraço do Raí eu trabalhei com o Raí mas não como treinador né eu era massagista também ajudava os Zizão em tudo aí né um abraço do Raí é é do Régis o Régis que mandou pra mim o Régis de Anjos né que hoje o Régis você não foi treinador não né aí não ele trouxe pra mim como amigo essa tá autografada Paulo você lembra de quem é mais uma do Lucas Lucas você acompanhou bem a trajetória dele aqui nas categorias de base eu conheço o Lucas desde 10 anos 11 anos né bicho maior e essa azul essa azul aqui um abraço acho que é do Lucas também é do Lucas tá aqui é Lucas do Gambozaca isso ele tem uma grande admiração comigo e pra terminar e pra terminar essa aqui eu não eu não sei quem que é não só sei que é do Grêmio Barueri Grêmio Barueri ah do do Danilo Danilo que tava jogando com a gente aqui e Danilo Zagueiro isso o maior tesouro são essas camisas Paulo é o maior tesouro da gente primeiro a gente é Deus né o pai e mãe depois eu tava trabalhando no Botafogo que é um pra mim é muito gratificante isso aqui é o resultado de alguns trabalhos porque a gente aqui nunca trabalhei por dinheiro eu trabalho pelo meu salário e isso aqui nunca pedi um centavo pra nenhum jogador mas se Deus quiser os meninos tão bem encaminhados já tiveram alguns na seleção isso é bom muito bom obrigado Paulinho parabéns pelo trabalho e guarda com carinho porque acho que muita gente vai ficar com invejinha dessa coleção de camisas sua ela inclusive não fica nem em casa nem aqui no Botafogo nem em casa fica na casa de um irmão meu porque lá eu deixo tem lugar pra deixar tem bastante lugar minha casa é pequena mas tá bom se alguém quiser alguma também dou não ligo não isso aí é a gente tá aqui é pra isso mesmo a gente pede mais obrigado então pessoal vocês acompanharam hoje conheceram um pouco ele tem mais coisa tem fotos uma longa história dentro do Botafogo esse sim trabalha veste a camisa do Botafogo o resultado tá aqui ó vários jogadores saíram do Botafogo pro futebol mundial tá aí então a matéria do Paulinho Junqueira que tem aquelas a gente mostrou só um pouco ele tem muito mais aí camisas de jogadores que foram revelados pelo Botafogo como vocês viram mais um abnegado que trabalha lá todo dia revelando jogadores nas escolinhas oficiais do Botafogo e agora o quadro esperado Paulo César Camassuti o PC Capeta Botafogo Seleção Brasileira Corinthians São Paulo pessoa gente boa vamos lá ver Fala Guerreiro então com Paulo César Capeta o Paulo César Camassuti Olá torcedor botafoguense iniciando agora mais um quadro Fala Guerreiro mais um jogador que começou aqui no estádio Santa Cruz fez sucesso com a camisa tricolor pois fez sucesso também nos clubes da capital paulista depois também na Europa Paulo César Camassuti PC Capeta obrigado por receber a reportagem do Botafogo aqui na sua casa eu que fico feliz pertinho do estádio perto do estádio eu que fico feliz sempre recebendo e falando sobre o querido Botafogo nos traz muita emoção PC você é de Itacoritinga nasci em Itacoritinga nasci em Itacoritinga disputei campeonatos lá pelo Cruzeiro da Itacoritinga e chegou um amigo que jogou profissional junto com o Cunha que era amigo do Cunha jogava com a camisa dele no Botafogo fez um convite para mim se eu queria vir fazer um teste aqui no Botafogo junto com um garoto de lá de Itacoritinga eu falei então eu vou quando que é para ir amanhã eu te pego meio dia a gente chega em Ribeirão e nós vamos treinar no estádio Santa Cruz por felicidade eu treinei no campo principal do Botafogo contra o aspirante do Botafogo aí eu fiz esse teste e por felicidade eu fiz três gols no coletivo contra o aspirante aí o dela você está contratado nós queremos que você venha jogar no Botafogo o PC você lembra da primeira oportunidade no profissional? lembro, lembro 77 foi em 77 o Zé Mário que tinha sido convocado para a Seleção Brasileira acho que foi o primeiro jogador do Botafogo você vê como era o Botafogo foi o primeiro jogador do interior a ser convocado para a Seleção Brasileira o Zé Mário estava na Seleção Brasileira e nós íamos jogar uma partida contra o Santos aí o São Jorge colocou a Ender para jogar esse jogo foi transferido de sábado para domingo deixou ver não teve condições de jogar e passou no domingo às 11 horas terminou o primeiro tempo zero a zero aí eu estou ali batendo bola assim de repente vem o dirigente seu Ferreirinha para você descer rápido lá porque o Sr. Jorge está te chamando moça desce abafado aí desci fui lá o Sr. Jorge aquece aí aqueci o total o Sr. Jorge está com medo? não medo não o Sr. Jorge quer jogar tranquilo então vai sair o Aend você vai jogar junto com o Magrão você revés uma hora você entra porque eu era meia direita eu não era ponto mas para jogar na meia não ia jogar nunca por causa do Magrão e na outra meia tinha Lourinho que era difícil falei não não vai ter problema não aí entrei primeira bola o Magrão foi uma jogada lá para o lado esquerdo com o Mineiro o Lourinho foi no fundo o Magrão cruzou primeira bola que eu vi na corrida o Fernandão acho que tinha um metro e novento de altura eu sei que eu vi na corrida a hora que eu vi essa bola vindo assim eu subi de cabeça ela pegou tão cheia assim na minha testa que ela entrou nem viu onde a bola entrou ela entrou assim me falaram que entrou no ângulo e eu caí a hora que eu caí por cima do Alfredo do Fernando eu só vi o grito da torcida gol foi a maior emoção era um sonho foi o primeiro gol com o profissional primeiro gol com o profissional foi a maior alegria então PC o Sócrates a gente viu jogar infelizmente o Zé faleceu fala um pouco do Zé Mário pra gente pessoa extraordinária bom caráter nossa o Zé Mário era um amor de pessoa trazia a gente pro campo de carro pelo menos eu podendo acordar meia hora depois o Zé leva a gente pro campo dava carona mas como jogador olha tinha muitos pontos bons no Brasil mas o Zé Mário realmente ele fazia a diferença se não tivesse falecido era um jogador pra seleção brasileira por muitos anos você imagina ia brigar por jogar Copa de 78 Copa de 82 Zé Sérgio aquele pessoal ali tranquilo seria pra você ver ele foi o primeiro jogador do interior a ser convocado quer dizer a qualidade dele é indiscutível com certeza Copa de 78 Copa de 88 ele ia se tornar o grande jogador ao lado de Zito de Jorge Mendoza próprio Sork ia ser o grande jogador de até a menor dúvida esse aí você ficou no bota até quando 80, 81? não fiquei até dezembro de 79 79 dezembro janeiro você foi negociado com São Paulo em dezembro eu fui negociado mas até lá como é que foi essa negociação? 78 quando eu já me firmei de titular membro do Botafogo 78, 79 aí já havia muitas propostas chegou muitas propostas o Botafogo do Rio só que o São Paulo queria ir eu e o Ney aí fez uma proposta boa foi vendido por 4 milhões na época pegou um dinheirinho bom um dinheirinho 15% foi bom hoje ajudou bastante e eu tinha renovado você gostou de ir para o São Paulo? ah eu gostei você está falando que teve a possibilidade de ir para o Palmeiras você tinha preferência naquele momento? então o Palmeiras já estava bem você chegar num time que está muito bem e depois a tendência é dar uma caída então a minha chegada no São Paulo foi melhor porque não chegou só eu chegou aí o Tom Lira Oscar que vinha do Santos é que vinha do Santos Oscar que estava nos Estados Unidos o Assis da Francana então o São Paulo contratou grandes jogadores nessa chegada aí deu liga acabei sendo campeão paulista pelo São Paulo em 80 eu decidi no Conto Santos e depois em 81 de novo 81 de novo depois vocês perderam também as finais de 82 83 para o Corinthians aí foi um bicampeão a final ganhamos do Corinthians no domingo segundo turno que o Corinthians ganhou o primeiro e nós ganhamos o segundo do Corinthians de 3 a 1 só que nessa final do segundo turno o Aragão tirou por cartão o Aragão o Aragão o Aragão brincadeira tirou o Everton e o Serginho a Pito Amigo já sei lá é complicado do Aragão porque só deu cartão para Everton e Serginho gente você está falando a Pito Amigo o Corinthians profissional eu não tem como como é que por exemplo quando você tem jogadores importantes não tem como você o Aragão tirar de uma final é ou não é você entendeu e na quarta-feira nosso time ali meio remeidado fomos empatando 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 após 45 o Aragão me folgou descantei foi dominar pegou na canela e entrou quer dizer desmontou certo perdendo o último minuto aí no domingo a gente tinha que ganhar no tempo normal e prorrogação aí o Corinthians entrou com aquela força tinha 40 mil São Paulino e 110 mil corintianos gritando um barulho acabamos perdendo o título o PC aqui Ribeirão Preto era Paulo César chegou em São Paulo e virou Paulo César capeta conta pra gente era Paulo César então numa excursão do São Paulo nos anos 80 e 81 nós fomos jogar na Itália primeiro depois da Itália contra o Milan jogamos e eu fiz um dos gols São Paulo ganhou de 2 a 1 e dali eu fui jogar contra a seleção do México aí eu tava bem numa fase boa que eu até ganhei a bola de prata como o melhor atacante do brasileirão o Silvio Luiz começou Paulo César tá virando um capetinho ele tá um capeta tá um capeta e pegou esse apelido e não saiu mais PC aí então esse daqui título individual foi o maior seu? ah foi o maior né você ganhar um troféu como esse como o melhor atacante vamos por assim atacante do futebol brasileiro brasileiro de 81 brasileiro de 81 aquele que o São Paulo perdeu pro Grêmio a final puta perdeu uma final outra puta ninguém acredita até hoje você não foi campeão brasileiro fui vice campeão só brasileiro não transferência pro Corinthians quando foi como é que aconteceu o porquê que você saiu de São Paulo e foi pro Corinthians terminou o contrato você não tinha mais interesse não eu tinha acabado de renovar o contrato o Corinthians tava montando um grande time também pra buscar o tricampeonato né o Corinthians ganhou do São Paulo em 82 83 e em 84 ele queria também buscar o tricampeonato ele perdeu pro Santos a final aí perdemos pro Santos também realmente e o Aragão a pitana por incrível que pareça o PC aí depois você foi embora fala rapidinho dos times que você jogou fora do Brasil fora do Brasil eu joguei no Belizona fiquei um ano e no Graxopo eu fiquei quatro anos aí você voltou pro Brasil voltei pro Brasil joguei quatro meses no Curitiba e encerrei minha carreira lá no Clube Atleta Quarentina e você em Seleção Brasileira tem um quadro seu aí a gente vai mostrar a foto é quatro jogos foi você lembra não eu participei mais dos jogos da eliminatória fiz jogo aqui em Ribeirão Preto Brasil e Chile que é de dois a um e eu terminei a Seleção Brasileira os jogos na Seleção pelas eliminatórias da Copa de 82 é pra Copa de 82 você tinha expectativa de ir pra Copa de 82 em algum momento não eu tive até porque o Zé Sérgio tava machucado e o Tita não queria jogar mais de ponta quando eu fui porque o Tita não queria jogar mais de ponta e foi o ano né o mês que eu fui o melhor jogador do Brasil ganhei essa bola de pra praia com certeza vou fazer parte dos 22 mas chegou o Falcão que tava fora e eu acabei ficando uma das maiores alegrias sua foi jogar no Santa Cruz pela Seleção Brasileira e minha estreia pelo Botafogo porque era o meu sonho fazendo um gol você não lembra como é que foi mais ou menos não eu não lembro ontem foi a bola eu sei que todo mundo fala que eu dei uma cabeçada que ela foi no ano então acho que a sua estreia pelo Botafogo é um momento e depois vindo jogar com a camisa da Seleção no Estádio Santa Cruz isso marcou muito minha vida obrigado então PC grande jogador fez sucesso aqui no Botafogo fez sucesso no São Paulo sucesso no Corinthians sucesso na Europa seleção brasileira grande pessoa tá sempre aí conversando com a gente lá no Estádio obrigado PC mais uma vez a gente volta na próxima semana então com mais um Fala Guerreiro tá aí então o Paulo César essa entrevista aí durou praticamente uma hora e meia pra ele contar a história dele a gente precisou sentar tirar os trechinhos aí pra dar oito minutos porque o Paulo César realmente PC capeta tem uma história longa e gosta de falar bom de papo obrigado PC um abraço pra você aí quero agradecer então chegando ao final do nosso programa um minutinho e pouquinho Renan obrigado pela presença boa sorte já começando no próximo sábado aí contra o Aldar que o Botafogo tem que fazer um resultado obrigado boa sorte obrigado eu pelo convite e muito obrigado pela pelas vixi vamos lá Renan temos que ganhar nesse sábado aí do Aldar que o primeiro jogo pra levar essa vantagem lá pra São Paulo Carlos obrigado pela presença joga no sábado às 10 horas da manhã os dois jogos praticamente juntos o 17 joga às 10h45 no CT e o 20 joga no estádio às 10 horas último jogo desta segunda fase contra a Ponte Preta obrigado pela presença boa sorte no decorrer aí da competição que o Botafogo possa conseguir aí o seu quinto campeonato já é quatro vezes campeão paulista sub-20 juniores na época obrigado pela presença que vocês tenham sucesso no restante da competição obrigado aí pelo convite como você falou quatro vezes campeão vamos ver se a gente vai em busca desse quinto título aí pro Botafogo obrigado então Carlos novamente ao Renan o Carlos Filipino que esteve aqui quero mandar o abraço aí pro Zé Roberto o famoso Barba que trabalha lá no Botafogo o Elton e também para o Tunico que acompanha a nossa programação a gente volta já na próxima semana 17º TV Botafogo obrigado até a próxima semana com mais uma edição da TV Botafogo obrigado torcedor botafoguense até semana que vem Botafogo Botafogo orgulho de Ribeirão sem preconceito tem branco preto nela vermelho representa o sangue do Pantera nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil no tricolor do Santa Cruz ninguém engole no que a galera do Pantera não é mole no tricolor do Santa Cruz ninguém engole no que a galera do Pantera não é mole da TV não é mole excedente E aí